Fala aí galera, meu nome é Patriota, ladies and gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Bray de Fortnite. E no vídeo de hoje a gente vai visitar um local que a gente conhece bem. Vamos revisitar um local que desafia as nossas habilidades. Você sabe bem pra onde a gente vai, a gente vai entrar na Bralende. Embora eu ache que todos vocês saibam o que é Bralende, para os poucos de vocês que não sabem o que é, Bralende é a ilha do Bradesco dentro do criativo do Fortnite. Que inclusive eu gostaria de agradecer ao Bradesco por estar patrocinando esse vídeo. Thank you very much, Bradesco tá sempre together com nozes. Aquele together, bem together. A Bralende teve uma atualização nessa semana e eles incluíram um novo minigame, um Only Up dentro da Bralende. E vocês sabem que eu tenho uma habilidade absurda com o negócio de Only Up. Eles me desafiaram e pediram pra eu ver como é que tá a situação. E vocês vão vir junto comigo? Eu só queria lembrar a todos vocês que a ilha ela é aberta 24 horas por dia, vai estar sempre aberta pra vocês jogarem com seus amigos, ou até mesmo sozinho ali pra me desafiar, pra ver se vocês conseguem bater o meu recorde. Vocês sabem que na última vez que a gente jogou junto, até mesmo em live, vocês tentaram bater o meu recorde no laser. Sim, aquele modo que você tem que ficar pulando de um laser e tentando sobreviver o máximo que você conseguir. O código do mapa é esse que tá aqui em cima. E é bem simples de você entrar no mapa. Eu chamo de mapa, mas é ilha. Eu tô no PC, aqui em cima nessa lupinha, você clica na lupa, e aqui é onde você coloca o código da ilha. Eu vou usar o código que eu mostrei pra vocês ali agora, e dá um Enter. E aparece ele aqui embaixo, Bralende. Eu vou alterar aqui, eu vou entrar como modo privado pra gente poder fazer isso aqui tranquilo. Mas é dessa maneira, você clicou ali em selecionar, depois clicou em jogar, e é só entrar dentro do mapa. Chegando aqui dentro, olha o que que a gente tem. Temos algumas coisas. Esse quadro aqui é o quadro que você pode fazer vários desafios pra liberar alguns itens especiais, e também chegar no topo, no máximo, na maior categoria que tem aqui dentro da Bralende, que é se tornar um Prime. A gente já se tornou o Prime antes, só que teve atualização, agora a gente tem que se tornar um Prime mais uma vez. Mas você segue tudo o que tem que fazer aqui pra poder chegar lá no topo. Existem vários locais aqui, e um local que eu mostrei pra vocês aqui é o Teatro, que é o teatro que é realmente baseado no teatro que existe na vida real. Alguns de vocês já devem ter visitado, e já viu que é literalmente igualzinho o teatro da vida real. É incrível. Tá um absurdo isso aqui. Eu achei irado que eles conseguiram botar a logo do Bradesco ali certinho. E você consegue até falar com a Bia, que é a inteligência artificial do Bradesco, que te guia aqui no que você tem que fazer. Então tem várias coisas, vários minigames pra você ir. Tem até uns teleportes aqui que você consegue chegar direto no lugar. Por exemplo, Arena 1x1. Tem aquela Arena 1x1 ali que você pode desafiar ali um amigo seu pra ver quem tem a melhor mira. Ou então o Laser Point, pra ver se você consegue me barrar aqui, passar aqui o laser ali, passando de um lado pro outro. Então tem vários minigames. Aquele teleporte ali é uma maneira de você teleportar direto pra frente dele, ficar mais rápido do que até mesmo correr pelo mapa. Só que eu acho que vale a pena correr pelo mapa, principalmente pra vocês colecionarem esses quebra-cabeças que tem ali, que também fazem parte aí das missões que têm que serem feitas. Como essas moedas aqui. E você pode multiplicar as suas moedas aqui dentro, entrando aqui dentro do banco e fazendo aquela multiplicação sinistra da gameplay. Agora chega o momento. Bradesco! Ah, vocês me desafiaram. Vocês queriam saber se eu ia conseguir fazer o Only Up. Eu ainda não entrei aqui e não vi o que eles fizeram na atualização. Eu deixei pra gente ver juntos aqui. Exatamente como tá esse Only Up. Sabendo quem ajudou a criar esse mapa, vocês sabem a parceria que eles fizeram foi Bradesco junto com Chachoque e Clebito. Nossos amigos, nossos amigos do peito. Então o negócio deve tá bom demais. Então vamos lá. Entrando aqui, Only Up. Rapaz, o Only Up é dentro do teatro? Eu tenho que pegar esse teleporte aqui. Ok. Uh-oh. Mano. Tá. Ok, Bradesco. Vamos com calma. Pera aí, galera. Uh! Beleza. Começando. Aham. Tudo sob contro... Pera. Calma, a gente não caiu ainda. A gente não cai. A gente jamais vai cair. Jamais. Beleza. Tem uma pipoquinha aqui. É por causa do teatro isso, né? Eu acho que isso aqui são partes do teatro até em si. Que eles usaram aqui. As cadeiras do teatro. A cortina do teatro. Essa parte aqui eu não tenho certeza do que que é. Poltronas. Poltronas. Tem que tomar... Meu Deus do céu! Tem que tomar cuidado com essa poltrona que ela é traiçoeira ali, mano. Ela ali é traiçoeira. Ela tava num ângulo. Tá? A Bradesco deixou ela num ângulo ali que é um ângulo que pode fazer você escorregar. Ela tava na maldade. Beleza. A gente conseguiu subir aqui. Onde é que tá o resto? Ah, tá. A gente veio pra... Ah! A Bralende tá ali. A gente foi teleportado para um local. Ok. Aí, temos aqui as caras... Eu não vou... Eu não vou pular naquela cara ali nem ferrando. Aí, vem pra cá. Isso aqui, beleza. A cortina. Aham. Isso aqui é parte de... Eu acho que tem muitas partes do próprio mapa aqui. Não! O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês? Eu sabia, velho. Eu sabia que ia ter um ângulozinho. Tinha um ângulo. Tava sentindo o cheiro já de um ângulo sem vergonha. Caraca, mano. Tava... Eu tava distraído. Apreciando toda... Toda a... O malabarismo aqui que eu tava tendo que fazer aqui. Nas coisas que tem dentro do teatro ali. Mas eu acho que é mais do que o teatro. Eu vou tentar um pulo aqui polêmico. Fui direto. Skill. Ó. Qual delas era mesmo a cadeirinha? Tem uma cadeira aqui que é sem vergonha. É essa daqui. Eu acho que se eu cair ali em cima de um jeito ali... Ela me derruba. Meu Deus do céu. Vamos rápido. Beleza. Perfeito. Tá. Vamos só angular bem aqui. A gente chegou aqui. Bonito. Beleza. Eu vou passar por aqui de novo. Porque a gente sabe que deu certo. Eu não sei porque eu tô sentindo que uma daquelas máscaras ali... Quando eu pisar eu vou cair. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu tô meio tenso aqui, velho. Eu vou pular direto aqui. Aí. Eu não sei como a gente escorregou ali, cara. Oh, meu Deus. Eu não... Ai! Eu não sei vocês. Mas eu jogando esses only ups assim, cara... Eu fico meio tenso aqui jogando... Mano, olha... Olha o tamanho daquele negocinho ali. Tem uns negócios ali... Que é literalmente... Minúsculo, cara. Oh, meu Deus. Por que que tem tanto nessa poltrona, meu Deus? Eu consigo encostar aqui? Consigo. Salto. Beleza. Ok. Passamos. Ok. Ele escorrega aqui? Não, não escorrega. Beleza. Meu... Deus... Do céu. Ah, eu não tô exagerando. Não! Uf. Oh my... Eu juro pra vocês, eu não tô respirando. Ok. Perfeito. Eu que não vou bater naquele pneuzinho ali. Eu tenho que bater no pneuzinho? Cara, mas... Tá, galera... Eu acho que a gente zerou o mapa, tá? Eu acho que acabou. Eu acho que a gente acabou de ganhar. Bradesco, ganhamos, não ganhamos, não ganhamos? Acabou? Tamo bem? Mano, isso aqui vai ser impossible, velho. Isso aqui vai jogar a gente alto em algum lugar. Eu não sei em que altura ou no que que eu tenho que agarrar. Mas isso aqui pode ser o nosso fim. Vamos ver. Ah, ele vai direto pro prédio sozinho. Obrigado. A moça tá comemorando o nosso salto perfeito. Oh my gosh! Tem horas que tem que acelerar, tem horas que tem que ir devagar. Tem horas que o boneco escorrega, tem horas que ele não escorrega. Meu Deus, essas decidinhas aqui. Ok, ok, passamos. Meu Deus, quase que o boneco não pula. Voltar para o início. Calma, a gente chegou na estação da música. Então a gente pode só parar. Pra que que eu voltaria pro início? Estação... Não sei se o festival de música. Tá, beleza. A gente salvou aqui a impressão minha. Eu acho que salvou. Ah, tá. Agora trocou a temática, velho. A gente tá com a temática musical agora. Ah! Oh my gosh! Aula. Beleza, beleza. Vou te falar que esse daqui é mais tranquilo do que o primeiro, tá? Aquela primeira parte lá, você tá maluco, malandro. Devagar. Meu Deus. Ok. Agora aqui tá as caixas de som. Perfeito. Perfeição, perfeição. Perfeição as tendinhas das músicas. Calma. Essa daqui é a tendinha que vem de água. Oh my gosh. Oh my gosh. Beleza. Eu tinha... Galera. Eu juro, eu não tava nem respirando. Tá, eu acho que eu tenho que agarrar aqui. Daqui eu pulo pra cá. Oi. Pulei. Não. O que que é esse portal? O que que é esse portal? Ok. 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 Eu demorei três minutos e meio pra chegar aqui de novo. Vamo lá. Puh. Bora. Ok. Eu não imaginei que esse negócio fosse fazer eu pular, velho. Que raiva, velho. Mas foi. Deu certo. Chegamos. A mesa do DJ. Nossa senhora. O negócio do zig-zag. Tudo menos o negócio do zig-zag, velho. Tudo menos o negócio do zig-zag. Please. Aí. Meu Deus. O que que é isso? Isso aqui são os prêmios do Bradesco. Aí. Ok. Meu Deus. Olha esse ângulo daquele piano de ouro, velho. Oh my gosh. Eu não tô zoando. Minha mão tá suando. A minha mão tá suando. Ok. Peraí que acabou minha gasolina ali, galera. Acabou a gasolina. Se eu olhar ali embaixo, tá sem estamina. Aí. Beleza. Meu Deus. Ainda tem muita coisa. Aê. Chegamos aqui. Sobe no violão. É violão isso aqui, né? Ok. Ou talvez o negócio pra... É. Pode ser o lugar da guitarra também. O violão é gigantesco. Tá. Isso aqui é enorme. A área de música. Eu não sei se pode... Passar entre uma e outra. Peraí que eu não quero... Tá de sacanagem. Não. 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 Ok. Ali foi onde a gente chegou. Tá. Ali foi onde a gente chegou. A gente chegou quase no fim. Agora eu quero saber se vocês vão conseguir terminar. Eu não acredito nisso. O negócio eu achei... Eu deveria ter olhado pra cima. Eu fui... Eu vacilei ali. Porque eu olhei ali... Eu achei que a gente ia bater e voar pra algum canto. Eu deveria ter caído na lateral pra poder enxergar pra cima, pra onde eu tinha que ir. E eu fui simplesmente no feeling. E o meu feeling me jogou aqui embaixo de volta. Meu Deus do céu. Não. Fui. Pula de dois em dois agora. Não. Isso aqui... Ó. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá, dá. A gente já começou aqui em cima mesmo. Olha aí. Deram uma colher de chá. A gente já chega aqui em cima na área da música. Ah. Então beleza. Então é mais tranquilo, pô. Em vez de eu ter que subir tudo de novo. É que da outra vez eu caí e a gente não foi eliminado. Se a gente tivesse sido eliminado, teria sido mais tranquilo. A gente ia voltar aqui em cima. Eu tive que subir tudo de novo, malandro? Eu fiz alguma loucura ali. Que meu boneco não voltou lá embaixo. Ó. A gente já tá aqui em cima. Pera aí, galera. Eu ia terminar ali, mas eu não vou mais. Pera. Deixa a gente passar aqui. Aqui eu vou andando e ele vai regenerando a estamina. Próxima queda a gente termina. Vambora. Tá. Aqui a gente sobe aqui. Aqui eu consigo passar direto pra cá. Aqui a gente chega lá em cima. Aí daqui a gente bate daqui pra cá. Esse aqui estabiliza. Esse aqui já vai direto. Meu Deus. Aham. Aqui a gente já pode ir só correndo aqui. Passou pra cá. Veio aqui no negocinho. É que eu fiquei curioso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí. Eu fiquei curioso. Meu Deus. Dá pra fazer. Dá. Mas eu escorreguei. Ladies and gentlemen. Eu espero que vocês tenham gostado. E só pra lembrar vocês. Esse minigame aqui. Criado pelo Bradesco. Foi construído com elementos de arte e cultura. Que são dois segmentos que tem o Bradesco como principal apoiador no país. Então ficou bonito demais, cara. Tá bem legal, mano. E não é fácil. Que é algo que eu acho legal. É fácil. Depois vai ficando mais difícil. Mais difícil. Vai ficando bonito. Mais difícil. Bonito. Mais difícil. Bonito. Mais difícil. Muito bom. Agora chegou a sua vez. De provar. Aonde que você consegue chegar. Você consegue chegar no mais alto? Eu cheguei nessa altura aqui. Vamos ver se você consegue chegar. Me marca lá no Twitter. E marca o Bradesco também. Pra gente saber qual a altura que vocês chegaram. Ou marca no Instagram também. Ou a rede social que você preferir. Marca o Bradesco. Me marca lá também. Pra gente saber qual foi a sua posição. Só mais uma vez. Lembrando a vocês. O código da ilha é esse que tá ali em cima. Tá disponível 24 horas por dia. 7 dias por semana. Pra você jogar com quem você quiser. Tem diversos minigames pra jogar. E também queria aproveitar e falar pra vocês. Que o Bradesco tem parceria com várias lojas. Que vendem coisas. Produtos pra gamers. E com um desconto especial. Pra quem é cliente do Bradesco. Eu como já sou cliente. Vou aproveitar. É isso ladies e dietas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like puladíssimo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Dizendo o que você achou do meu desempenho no OnlyUp. Foi minha primeira vez jogando. Se eu jogar mais um pouquinho aqui. A gente fica bem craque. Eu vou deixar o código aí embaixo na descrição também. Pra você copiar se você quiser. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Não perdeu nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho